Eu tenho tanto pra te falar Ah, gata, você é o meu amor Cada sorriso teu me faz feliz Eu não sei mais viver sem te amar Nem o céu, as estrelas, o mar Podem descrever o que sinto por ti Ah, gata, só você me faz voar Eu não consigo sem teu amor aqui Ah, gata, como é grande o meu amor Maior que infinito Maior que tudo H pra esconder Como é grande o meu amor por você Teu olhar me faz acreditar Que esse amor é pra eternidade Ah, gata, nada mais posso querer Só o teu lado eu quero viver Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima